Será que você tem essa moeda incrível aí na sua casa? Olha, pode ser que sim, mas como é que você vai ficar sabendo se tem ou não? É vendo, seguindo, observando nossas dicas. E ela é essa 5 mil réis do Santos Dumont, aquela que tem a asinha desenhada. Então fica ligado no vídeo e curte só essa diferente moeda. Ela é incrível, olha só. Diniz, boa tarde. Estou aqui no evento, num evento muito colecionismo aqui na Associação Banco do Brasil. Eu estou aqui com o meu material, tá? Eu venho aqui expor as coisas que eu faço. Um pouco do material que eu tenho tá aqui, de análise, de documentos, de moedas. E como eu tava prometendo a você, né? A moedinha que tá aqui, essa bendita que tá aqui, ó, é a que eu te falei que é a Santos Dumont Cunho Duplicado, tá vendo? É a que tá aqui, no microscópio. Tá ela aqui, ó. Ó o Cunho Duplicado, ó. Ó, Santos Dumont. Tá aqui, ó. Cunho Duplicado, tá vendo? Tá ela aqui. Agora eu vou colocar ela na minha mão, tá? Vou pegar ela. Tá aqui, ó. A moeda é essa aqui, ó. Santos Dumont. Prata. Tá? Pesada, medida e conferida. Tá bem? Vou colocar ela lá de novo, pra você ver. Que não é enrolada. Que eu não preciso estar enganando ninguém. Ó. Moeda Santos Dumont. Double die ou batida dupla. Tá vendo? Ó aí. Promessa é dívida e eu tô pagando a minha dívida com você. Vem. Numismatic é isso. É dedicação, é estudo. Então você precisa se informar pra que possa descobrir coisas assim, peças assim. Como essas 5 mil réis que nós falamos hoje. E nós temos alguns vídeos que podem lhe interessar bastante. Pesquisa aí, dá uma maratonada no canal e não esqueça de clicar nessa bolinha e se inscrever, que você ajuda muito na produção de conteúdo e a trazer cada vez mais novidades aqui pra o mundo numismático do Diniz Numismatic. Então cola com o Diniz e vamos embora pro próximo vídeo. Clica aí.